Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, já deixa o like E galera, um vídeo hoje aí, é tirando a dúvida do pessoal, eu nem ia fazer um vídeo sobre isso Mas o pessoal tá me perguntando muito, né? Principalmente lá no Instagram, se você não me segue, vai lá seguir, tá? Por que que a gente comprou aí a Ivequinha, né? Sendo que o que cabe aqui, cabe na Ivecona, que ela tá na rua, só que um pouco mais pra cima ali, não dá pra ver ela Se cabe aqui, cabe lá, pra quê? Normalmente o pessoal compra primeiro, né? A picape, aí pra passar pra fazer umas mudanças, uns serviços maiores, né? Mudança no caso, aí compra o caminhão, né? Normalmente o pessoal faz isso, né? Mas por que que eu resolvi comprar? Galera, porque é o seguinte, começou a aparecer muito frete, né? Muito serviço aí, que não tem necessidade de ir com caminhão, que a Ivequinha resolve, né? Então começou a aparecer muito serviço assim, né? E querendo ou não, além de ser mais fácil fazer com ela, porque é menor pra passar nos locais A manutenção aqui é menor, né? Pneuzinho é mais barato, tudo é mais barato Então no longo prazo, você acaba faturando até mais às vezes E detalhe, o frete eu cobro muito parecido com o da Ivecona, tá? Só que eu vou com a Ivequinha Então assim, a manutenção é muito mais barata, né? A manutenção que eu digo, né? Pastilha de freio, pneu, né? Essas coisas básicas aí que vai desgastando com o tempo, né? Troca de hora e tudo Então, aqui facilita, dá uma poupada na Ivecona, né? E outra, outro motivo que eu comprei Você vai fazer um serviço que às vezes não dá tudo na Ivecona Você vem com essa aqui também E ela já faz aí um complemento, né, galera? Como se fosse a carretinha da Ivecona, né? Então você chega com os dois carros Cabe mais coisa, galera Aqui se arruma direitinho, cabe coisa demais Beleza? Então aí, tirando a dúvida do pessoal Por que que eu comprei, né? Ou, outro motivo também, né, galera? Às vezes aparece no mesmo dia Aparece uma mudança e um frete Que a pessoa quer pro mesmo horário Você tem dois carros Aquele ali serve pra mudança E esse aqui serve pro frete E dependendo do jeito que você arrumar Você consegue fazer até uma mudancinha pequena aqui nela Beleza? Então, respondendo aí o pessoal Mas põe nos comentários Se você tem uma picape Faz muito frete, faz mudança Se não faz O que que você achou da compra O que que você não achou Põe nos comentários que eu quero saber É nóis, fique com Deus